Os amiguinhos fofos, meu Deus, meu Deus, a osa pintada, essa é a última osa pintada do planeta Terra, porque esse bicho tá em extinção, pega ele, pega ladrão, pega, 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 pega ele, pega ele, pega ele, Arlequina, sobe na moto, a gente tem que pegar a osa pintada, ela é a última, a última osa pintada do planeta, esse bicho tá em extinção, Arlequina, tá em extinção, ai meu Deus, o céu tá aqui, osa, não, De aguatilica de graça, meu Deus, oça, eu cumpri a minha paz aqui, o que você tá querendo fazer comigo aqui, fala, a minha missão foi cumprida, oça, é a nossa última chance, oça, é a nossa última chance, que lindo, você tá sentindo essa paz de Homem-Aranha? Eu tô sentindo. Eu acho que é melhor o momento pra eu te dar um beijo. Agora nós estamos casados pelo Jesus. Meu Deus! Não! Devolve a onça! A onça foi embora, tadinha. Mas olha só, agora é só sua esposa. Espiona, 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 espiona. Ele não viu, gente. Pronto! O aranha me trouxe a onça pintada. O último animal... Alequina, Alequina, olha. É o Duende Verde. O último animal que faltava pra eu concluir o meu plano no zoológico. Alequina, tá sério, Alequina. Ele tá ali, ó. Tô louca, tem, tem, tem. Cuidado, cuidado, Duende Verde. É muito mal. Agora eu vou pro zoológico acabar com o meu plano. Vem, Alequina. Vamos espionar ele. Vamos espionar ele. Ele roubou o tigre e fez com que a gente acreditasse que tinha sido algo divino. Não! Volta aqui. Volta aqui, Dudu. Eu tô te vendo, Dudu. Agora você tá me vendo também. Toma essa. Aranha, não! Eu vou acabar com você e com a sua namorada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tudo menos ela. Volta aqui. Eu vou acabar com você. Eu não sou a namorada dele. A gente está casados. Vocês estão casados? Casadinhos. Tudo menos ela. Minha namorada. Eu não consigo ver sem ela. Você sabe o porquê. Volta aqui. Pera aí, Aranha. Vem cá, Alequina. Vem cá. Toma. Não, jamais te daria um beijo. Mulher materniona não tem nenhuma nenhuma penha. Vai, vai, vai. Ele não pode fazer nada contra você. Toma você também. Vai nele, vai nele. Ele pegou minha mulher. Toma. Solta ela, maluco. Solta ela, seu salafrão. Aí, 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 aí. Vem me bater então. Vamos atropelar. Me solta. O meu aranha, ele me pegou. Me salva. Eu peguei você. Ai, meu Deus do céu. Eu tô carregando todo mundo agora. Essa desgraça. Yes. Agora, Alequina, a gente tem que levar ele pra selva e soltar ele junto com os outros chiques amigos do fofão. Homem-aranha, eu não me pegou. Homem-aranha, eu tive um plano. A gente pode colocar... Colocar o quê? 32 players e todo mundo dá carry. Solta ela. E vamos conversar em paz. Pais, ó. Eu quero paz, ó. Eu quero paz. Aqui. Sai do meu colo. Não. Fala pra mim. Eu quero paz. Os velhos e valores. Ele tá mostrando o dedo no meio. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. O dedo do... O dedo do quê? O dedo? Ele tá mostrando o dedo. Faz isso de novo, velho. Ah! No meio! Ah! 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 Pega o caralho! Pegou o caralho! Acabar com o teu plano! Ah! Caraca! Ele pegou o carro da madrugada camina! Cadê o meu Pix? Ah! Cadê ele? Homem-Aranha! Vem pra caixa você também! Vem! Vem! Vem pra caixa! Hoje você tá que tá aí, Arlequina! Agora vamos procurar aqui que a gente tem que espionar o Duende Verde e tentar resgatar e salvar a fauna e a flora. Mas primeiro a gente vai ter que descobrir, eu e você, eu e a Arlequina descobriram o segredo dos Duendes Verdes. Duendes Verdes! Ó, tá tossindo! Oi, Dona Cleide, tudo bem? Ai, o Duende me passou uma infecção aqui de animais. Ah! Meu Deus! Não! Será que ele comeu sopa de morso? Ah! Não pode ser! Olha só! Vamos atrás dele! Porque... Cadê ele? Ele veio que sumiu com o carro amarilho do cachorro da patrulha camina! Ele tá rindo! Ele tá rindo! Em algum lugar do canto aí do mundo ele tá rindo aí! Ele pode estar no outro lado do mundo, mas eu tô ouvindo ele rindo! Cadê ele? Pera, cadê o seu sensor? Você não tem o sensor aqui? Agora o 5M decidiu tirar o sensor, não tô vendo ninguém aqui no mapa mais. Não consigo! Ah, para o meu... Qual é o lugar que o Duende Verdes... Ele tá atacando sinalizadores! Ele adora isso! Vai, vai! Isso, João! Pera, 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 eu gosto muito aqui! Pera aí, eu gosto de vavelinha, eu não gosto de correr! Vem, Arlequina! Aqui, vamos procurar! O Duende Verdes tá logo ali, ó! Nossa! Ele tá colecionando animais lendários! Cadê o Garra-Mossa? Foi o último! Para poder concluir o meu plano e conseguir o Mega Destruidor de Lares! Ele vai acabar afundindo todos os animais e vai criar um Super Crocodilo gigante! Caraca, que bicho perverso! O que você vai fazer? Até agora nada! Primeiro tem que ver se ele vai fazer a besteira! Tem que ser igual ao policial! Primeiro o Bandido atira para depois o outro tá revidado! Como que é o nome? O que é que ele... Não vai, não vai! Será que ele vai criar aquele animal gigante que ele tava planejando antes? Aquele gigantesco que parece o Godzilla? Meu Deus, Arlequina! Olha aquele bicho gigante! Agora destruiu a cidade, criatura! Destruiu a cidade, criatura! Toma essa, Duande! Amor, atira uma bazuca nele! Eu tô destruindo ele! Vai, atira uma bazuca agora! Sai, sai, amor! Atira uma bazuca nele! Não, ele tá me sugando pra dentro dele! Atira uma bazuca nele, amor! Anda, anda! Quer saber? Não, eu vou confiar em mulher nenhuma, não! Eu vou... Eu mesmo vou fazer isso aqui! Toma! Ué, tá aí bem ainda! Deu nada nele! Oxi! O maior está por acontecer, Homem-Aranha! Pessoal, parece que não deu nada... Godzilla, cague com ele! Ele vai te engolir, Aranha! Meu Deus, não pode ser! Arlequina! Parece que a Arlequina foi engolida! Hã? Eu descobri o segredo do do... Agora, o melhor de tudo, Aranha! Muitos Godzilla! Não! Meu Deus, é melhor eu fugir dessa cidade que tá maluco! A Arlequina morreu! E eu tenho que salvar a minha vida!